Oi, pegador! Oi, Sam! Meu, deixa eu te contar, que susto, cara! O que aconteceu? Eu tô passando agora num viaduto, aí uma mulher lá, que sai em cima do viaduto, querendo se matar. Que isso! Que isso! Aí eu cheguei, você sabe meu coração como é que é? Eu cheguei, não faça isso, ela falou, vou pular! Não faça isso, eu vou pular! Eu falei, não, não, querido, é o seguinte, desce aqui, vamos nos beijar, você vai mudar de ideia. Me deu aquele beijo gostoso na boca de língua. Eu falei, tá vendo, mudou de ideia? Aí ela falou, mudei, eu falei, por que você quer pular? Ela falou, não, é que meus pais não me deixam me vestir de mulher. Não, e eu tô vindo agora, hein, Sam? Eu tô vindo do supermercado agora, né? Aí eu tava lá no supermercado, comprando um negocinho, né? Aí o sabonete que eu tava tomando banho nesse frio, né? Aí, beleza, eu tô bem lá de estar aí, afinal, eu ia enxergar uma velhinha, chegou perto de mim. Aí eu olhei assim pra ela, me olhando assim, né, assim, olhando pra mim, eu falei, oi tia, tudo bom? Aí ela falou assim, nossa, você parece com o meu filho falecido. E meu coração partiu também, né? É muita emoção. Eu falei, ai, que mesmo, né, tia? Aí eu fiquei com a minha, rolou uma lágrima, assim, escorreu, né? Ela falou, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode, né, realizar o sonho dela. Eu vou saindo do supermercado, você pode ir? Assim, eu vou sair e você fala, tchau, mamãe. Ai, que lindo. Aí eu falei, tá. Aí ela foi saindo, eu, tchau, mamãe. Aí ela, tchau, tchau, mamãe. Como é que você fez? Como é que você fez? Tchau, mamãe. E ela saindo do supermercado, saindo, tchau. Que lindo. Foi embora. Aí, beleza, eu chorei um pouco, emocionei, né? Que lindo isso. Que tudo é linda. Fui passar no caixa, né, foi assim, aí passei o sabonete, eu falei, moço, quanto que é o sabonete? Ele falou, sabonete 99. Sua mãe deixou 830 pra você acertar aqui. Olha! E a gente tem dinheiro nessa época. É uma raiva. A gente precisando de dinheiro. Eu, mas você quer, você tá precisando de dinheiro? Eu tô meio ruim de grana. Então, eu tenho uma ideia. Qual que é? Pra gente fazer, você tem dinheiro aí? É furco. Não, tá bem, vou fazer uma aposta. Aposta? Uma aposta, uma aposta. Vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. O Santos precisando de dinheiro, coisa é barra do que é? O que é isso? É claro isso. Um processinho aqui, outro ali. Fazer uma aposta, hein? Vamos fazer uma aposta. Se você falar... Aposta? Você não gosta de apostar? Santos, você não gosta de apostar? Como é que você vai? É comigo a aposta. É comigo, o que que é? Se você falar não, senhor, aí você perde, tá bom? Não posso falar não, senhor? Não pode. O que que eu posso falar? Não, você pode... Não, mas se você falar não, senhor, você perde. Eu perde. Falar sim, senhor. Se eu falar não, senhor, eu perco. Você perde, perde. Eu vou te fazer uma aposta. Vamos pôr uns cinquentinha, né? Tá, cinquenta pau. Cinquenta aí, ó. Cinquenta pau. Mas vamos para o bingo. Vamos lá. Isso. Vamos fazer... Santos. E no bingo, eu fico meia hora. Santos, é verdade que você fala que tem show, aí você vai lá em Jundiaí namorar uma cantora? Você não pode falar não, senhor. Não pode falar não, senhor. É sim, senhor. Deixa eu ver o outro. É verdade que uma vez, lá em Jundiaí, pegaram você dentro de um guarda-roupa, o marido quase te deu um tiro? Não pode falar. Não pode falar não, senhor. Você já sabia da regra desse jogo, né? Não, senhor. Opa! Oi, 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 oi. Vamos pegar um trouxa. Vamos fazer um pegar um trouxa aí, chegar aí, você ganha. Agora eu ganhei 50. Opa! Eu já volto aí, eu vou só lhe ver se eu vejo meus amigos. Oi, Fátio. Santos! Tudo bem? E aí, pegador? Tá bacana? Você é coisa de circo, gente. É, é. Tudo bem, trouxa? E aí? Como é que você... Não pode falar, ele vai desapear, não pode falar, animal. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá tudo bem, tá legal, a família tá tudo legal. É, tudo bem, né? Tá tudo bem? Porque é assim, acho que tá o momento da gente ganhar uma graninha, sempre é bom, né? É, exatamente. Tô afim de ganhar um dinheiro. É, tá precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro. Lugar certo. Esse é o lugar. Lugar certo? É. Como é que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro nesse lugar? Bom, brincadeira é o seguinte, nós vamos apostar 50, então. Isso. Tá? E você pode dizer não? Não, senhor. Não pode. Não, senhor. Você perde. Se eu falar não, senhor. Você perde. Tem que falar sim, senhor. Se eu falar sim, senhor. É, vamos apostar 50, então. 50? Sim, senhor, você ganha. Não, senhor. Não, senhor, você perde. Tá bom, peraí. Tá, tá. O senhor perde. Não, senhor perde, vai. Sim, senhor, ganha. É. 50, então. 50, então. Isso, coloca aí, corpo. Ó, eu não tenho 50, vou botar uma de 100, peguei. Então, peraí. Como eu não tenho 100, eu boto 50 e tiro 100, então. Ah. Ah, peraí, não, ué. É que tá errado isso aí, vai. Então vai, deixa assim mesmo. É, burro. Não, vamos mais 50. Não, vamos mais 50 aí, então, vai. Colocou 100, pegou 100, não entende, tudo bem. Mais 50, mais 50. Eu não posso falar a palavra? Não, senhor. Não, senhor. Já perdeu, né, senhor? Não, calma, não começou ainda. Não, não começou ainda, imbecil. Então não é assim? Eu vou fazer a pergunta. Então tá, bora mais 50. Mais 50. Vai. Tá? Eu vou colocar duas de 50, pego uma de 100. Meu dinheiro já acabou, Jesus. É, é assim, é? Nossa, 50 aí. Isso, o batata deu pra eu ir. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos. Vai. Não vai espiar o negócio. Lá vai, lá vai. Sim, senhor. Não, senhor, perde tudo. Vai. Sim, senhor. Quer dizer que o senhor vai muito lá pra Osasco e sai costra... É verdade? Rapaz, é você, cara. Lógico que sim, senhor. Sim, senhor. É verdade que você foi visto, assim, uma moleque de tromba? Eu? Você. Sim, senhor. Quer dizer que a sua irmã é uma galinha? Minha irmã? É. Galinha? É. Sim, senhor. Aê. Ah, pai, peraí, calma aí. O que foi? O que? Ah, não acredito que vocês estão fazendo uma coisa dessa, cara. O que? Eu jogando direitinho com vocês, colocando dinheiro de verdade, e vocês jogando com nota falsa. Não, senhor. Aê, 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 aê.